Por 1 a 0, Memphis Depay marcou seu segundo gol dele com a cabeça do Corinthians, que sai do Z4, respira aliviado, então o timão vai a 35 pontos. E o Cuiabá vai se complicando nessa reta final, né? O Cuiabá fica com 27, já são 7 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Ramon Dias, para alguns, mexeu no time, para outros nem tanto. O fato é que ele não tinha o Yuri Alberto à disposição, Garro, André Ramalho, Carridio começaram no banco, mas o Corinthians venceu 1 a 0. Uma jogada do pênalti sofrido pelo Thales Magno, né? Que começou o jogo como titular e o Memphis Depay converteu 1 a 0 o Corinthians. O torcedor do Corinthians vai lembrar, ele repetiu a formação do primeiro jogo das quartas de final contra o Fortaleza no Castelão. Colocando o Thales Magno como atacante naquele jogo ao lado do Yuri Alberto e jogando ali um pouco por dentro. Foi até a estreia do próprio Memphis, né? Naquele jogo contra o Fortaleza. É o segundo jogo, na verdade, que ele fez com a camisa do Corinthians. E ele repetiu isso, só que ao lado do Memphis agora, com 4-4-2 ali, com o Thales Magno jogando um pouco mais por dentro. A dúvida era se ele manteria o esquema com 3 volantes ou entraria com 3 atacantes. Naquele jogo até foi com 3 volantes, né? Pois é, e no jogo da quinta-feira agora contra o Racing, ele entra com 3 volantes, mas ele vai precisar mexer por conta da lesão e põe o Romero. E aí começa a jogar com 3 atacantes, né? Vira o jogo ainda pra cima do Racing, mas não, ele volta pra formação, entre aspas, original dele com 3 homens no meio. Mas ele fez gestão de elenco nesse jogo. Colocou o Alex Santana como titular, o Ranieri fazendo a função ali de... Não era bem o terceiro zagueiro, mas o cara na saída, entre os zagueiros, como primeiro volante, e o Breno Bidon ali dando o suporte. De uma certa forma, são 3 volantes, com características diferentes, é verdade, mas 3 volantes. Um meio campo mais reforçado pra dar mais leveza ao time pelos lados. O Coronado jogando como meia central, abastecendo dois atacantes, mas os dois laterais com muita liberdade, né? O Matheusinho e o Bidu, né? Os dois que foram titulares. Mas foi um primeiro tempo onde o Corinthians tinha mais a bola, mas não conseguia chutar no gol. O Ranieri que conseguiu ali, a gente tá vendo os melhores momentos, uma finalização pra assustar a equipe do Cuiabá. Aí depois veio o pênalti, o Memphis acabou marcando. E no segundo tempo, aí aquele jogo de vamos segurar o resultado, porque o desempenho não vai ser satisfatório. Quando você sente que o jogo não vai encaixar do jeito que você gostaria, e você já tem o resultado nas mãos, opa, vamos segurar isso aqui, porque agora é sobrevivência. E foi o método sobrevivência do Corinthians no segundo tempo. Não vai abarrar nesse segundo tempo contra o Cuiabá pra segurar o resultado. O Cuiabá fez a blitz, e aí é um time que tentou de todas as maneiras, né? Compita ali, incomodando os zagueiros do Corinthians, tentando abrir espaços. Os laterais tentando participar um pouco mais do segundo tempo. O Cleisson com essa movimentação que a gente já conhece de ponta, hora de meia, hora de segundo atacante. E o Corinthians se segurando pra manter o resultado. E até tentando muitas vezes tocar nos contra-ataques, né? Mas foi um time que não teve tanta profundidade até pela formação da equipe. E aí a gente percebeu claramente, é o momento de segurar o 1x0. É o momento de manter esse resultado. É o momento de sair da zona de rebaixamento pra pensar na quinta-feira. Porque quinta-feira também é uma decisão. Foi uma decisão nesse jogo contra o Cuiabá? Sim. O time precisava vencer. Era uma obrigação vencer. E agora tem uma outra decisão. Vai mais tranquilo. Fora da zona de rebaixamento, dá um pouco mais de tranquilidade pra agora encontrar uma pressão diferente de um adversário que joga na sua casa, que é o Racing, um dos melhores times da Sul-Americana, numa tentativa aí de, quem sabe, disputar um título ainda esse ano. Vamos dar uma olhada em números do Memphis Depay com a camisa do Corinthians? É, o Memphis marcou o seu segundo gol dele com a camisa do Corinthians hoje na cobrança de pênalti. São sete jogos, dois gols, três assistências, cinco participações em gols, dez finalizações, quase 84 minutos pra participar de um gol, né? Seja marcando ou dando assistência, nove dribles certos. E hoje, como bem disse o Elton, né? Muitas vezes ele lá na frente tentando segurar um pouquinho, tentando pressionar um pouco a saída do adversário, principalmente nesse momento final. É, mas o Corinthians não teve, não teve vergonha alguma de segurar esse 1x0 fora de casa pra conquistar esses três pontos. Números, então, do Memphis Depay aí desde a estreia dele pelo, pelo Timão. MUI ESPN, bola de prata, aposta ganha, é um oferecimento. Quando a bola rola... Os técnicos, né? O técnico e o filho, enfim... A família Dias. A família Dias, falando depois dessa vitória do Corinthians. Sabíamos que era um jogo devido a morte, e era muito difícil jogar esse jogo, porque a pressão que havia, sabíamos que se perdíamos esse jogo, estávamos mortos. Já ia ser muito difícil virar tudo. Não nos temos que esquecer da quantidade de partidos que temos jogado, e o esforço que está havendo. Por isso, preciso mudar. E o grupo precisa também tomar um respiro para poder administrar bem os esforços. Me parece que isso saiu bem, em um partido tão importante. Por aí, não fizemos um grande partido, mas conseguimos os três pontos, que é o que precisamos para sair da zona do descenso. Tá, então, a família Dias. Chama a atenção, Elton, e até talvez pela escalação, ou não, tem torcedor que ficou na bronca aí por conta dessas peças que foram poupadas, até acabaram entrando, né? O Garro, por exemplo, entrou, o André Ramalho, o Carrídio. Mas me parece a dupla bem consciente, né? E a fala do filho do Ramon Dias, o Emiliano, ó, se a gente não vence hoje, a gente está morto. Talvez até na postura de, sem vergonha alguma, segurar esse 1x0 fora de casa. Acho que o torcedor do Corinthians ouve essas declarações, olha também para o jogo de quinta-feira e, bom, pelo menos o técnico sabe exatamente onde a gente está. E, assim, eu fiquei até surpreso com a fala do Emiliano, né? Assim, ele é bem direto. Quanto à situação do Corinthians na tabela, e, claro, vai precisar buscar também quinta-feira o resultado na Argentina. É porque esse tipo de jogo é jogo para vencer, né? É um adversário que está na zona de rebaixamento, que está distante, inclusive, de sair da zona de rebaixamento. Vive uma situação complicada na tabela. O Corinthians enfrentou o Atlético-Goianiense, sentiu dificuldades também. Depois conseguiu até construir o resultado. Mas era um jogo para se vencer. Então, é lógico que a pressão vai muito mais para o Corinthians do que para o Cuiabá. Mesmo o Cuiabá jogando em casa. O Cuiabá começou o campeonato, talvez dando mostras de que terminaria ali no meio da tabela, como tem feito praticamente todo ano, né? Até disputou a Copa Sul-Americana. Mas é um time que caiu demais de rendimento no segundo tempo, demitiu mais uma vez o seu treinador. E aí, coloca-se numa situação de ser o franco-atirador. Então, o Corinthians sabia que era um jogo para vencer. E aí, o que eu falei do modo sobrevivência, né? Do resultado ter sido mais importante que o desempenho. É claro que existe sempre o risco, né? O limite da crítica para o elogio de poupou os jogadores, mas venceu. Ah, poupou os jogadores e perdeu. Que absurdo. A prioridade era o Campeonato Brasileiro. Mas para o Corinthians, que vinha de três competições e agora tem duas, é preciso também gerir esse elenco. E na reta final de campeonato tem muito jogador cansado. E eu acho que ele conseguiu, eles conseguiram fazer muito bem isso e o resultado acabou vindo. Depois de várias polêmicas aí nessa última rodada, três árbitros afastados, três árbitros principais e quatro árbitros de vídeos também suspensos pela CBF. O Vinícius Nicoletti traz mais informações agora no Sport Center. A comissão de arbitragem da CBF afastou sete árbitros que atuaram em três jogos na última rodada do Campeonato Brasileiro. São três árbitros de campo e quatro de vídeo. Os juízes que foram afastados, o principal Ramon Abateabel e o árbitro de vídeo, Pablo Ramon, que atuaram na partida entre Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. O árbitro marcou dois pênaltis polêmicos para o Palmeiras. O segundo teve a sugestão do VAR. A arbitragem também foi questionada sobre agressões do goleiro Everton em Pikachu e do volante Martínez em Richard Hills. Na partida entre Vitória e Fluminense no Barradão, a comissão de arbitragem afastou Flávio Rodrigues e os dois árbitros de vídeo que estavam na cabine do VAR, Rodrigo Guarizo e José Cláudio. O juiz marcou pênalti duvidoso de Lima em Mateuzinho no finalzinho da partida e o VAR não chamou para revisão. No Maracanã, o jogo entre Flamengo e Juventude, o árbitro de campo Braulio Machado e o VAR, Diego Lopes, também tomaram gancho. O juiz marcou pênalti polêmico para o Flamengo e não houve chamado de revisão do VAR. Além disso, Braulio Machado expulsou Nenê com dois cartões amarelos por falar palavrão ao reclamar da arbitragem. Os sete árbitros estão afastados da escala por tempo indeterminado para a reavaliação do desempenho técnico.